Bom dia, bom dia pra você que está acompanhando Zetalks desta manhã de sábado, dia 25 de novembro de 2023. Estamos começando mais um programa e hoje um programa que eu acho que tem tudo aí pra ser um pouco útil pra vocês, mas é claro que eu vou tentar trazer um pouco de bom humor a respeito desse assunto, mas a princípio boa parte dele eu vou estar falando sério. Então hoje eu queria falar pra vocês a respeito de algumas coisas que vocês podem fazer aí pra deixarem de ser um Jorge Quarto ou Vinte Médio que normalmente não sai de casa, fica no quarto o dia inteiro, não tem emprego, não tem porra nenhuma, não tem perspectiva, não tem autoestima, não tem absolutamente nada na vida, fica só reclamando em fóruns, em grupos, em comunidades no Telegram, o cara fica comentando na live do Hernani. Então vamos começar aqui o processo de desjorgijação aqui e lembrando que talvez você possa ser um Jorge de Quarto completo, daquele tipo que realmente o cara está no fundo do poço mesmo, mas talvez você seja um meio Jorge de Quarto, você seja um quarto de Jorge. Então talvez essas dicas possam te ajudar também pra algumas coisas aí na sua vida. Eu fiz um post no NBP Cultural perguntando quais dicas você daria pra pessoas que querem deixar de ser Jorge de Quarto. E eu vou ler os comentários que vocês fizeram por lá, né, teve um total aí de, deixa eu ver, 61 respostas, então vai ter bastante coisa aqui pra gente falar, tá? Então eu acredito que vai ser importante, eu vou filtrar aqui um pouco também, né, mas eu vou tentar ler todos os comentários, vou dar minha opinião a respeito deles, tá? Pra vocês, eu tentei trazer algum convidado, mas infelizmente horários não bateram ou não obtive respostas de pessoas pra participar. Infelizmente agora, agora são 3 horas e 47 da tarde, portanto fazer live neste momento também não vai valer a pena porque está tarde pra caralho, né? Então não vai ter ninguém vendo essa merda, então mais vale eu gravar aqui, o pá ele num horário mais comum aí, né, que vai ser no caso, daqui a algumas horas, que vai ser de manhã no Brasil, então eu pretendo fazer isso, ok? Muito bem, uma outra coisa também, o último programa que eu fiz, se você não acompanhou, foi lançado no NVP Cultural, porque tivemos um programa de strike aí no NVP Entretenimento, né, não sei exatamente o que ocorreu, acho que foi com música, alguma coisa assim, levamos um strike de uma semana, e aí o último programa, que foi um programa que eu falei a respeito da minha análise, a respeito se vale a pena, se não vale a pena sair do Brasil, porque exatamente completei aí nas últimas semanas um ano que estou fora, eu fiz lá uma análise, um podcast que ficou bem interessante e que inclusive teve muita audiência, foi o programa aí que eu fiz aí recentemente que teve mais audiência, então, muito obrigado a todos que acompanharam, de verdade mesmo, muito obrigado mesmo a todos que acompanharam lá, e isso me animou muito aí pra continuar fazendo os programas hoje mesmo, tá sendo um dia que eu tô tendo que fazer algumas coisas, estou atrasado em algumas situações aqui que eu preciso fazer, mas não vou deixar de gravar o programa, porque é um compromisso aí que eu peguei, né, então, toda sexta-feira ou no máximo sábado de manhã teremos Zé Talks aqui no NVP, enquanto o Hernani não me mandar embora, ok? Então, toda sexta-feira ou no máximo sábado de manhã teremos programas inéditos por aqui, ou terá programas que eu vou trazer do meu antigo podcast, que nem eu fiz aí de duas semanas atrás, que eu trouxe um programa junto com o Hernani e o Ruger, que nós fizemos lá em 2021, que foi um programa bem bacana, eu quero ver se eu consigo retraser, retraser é bom, essa palavra existe, sei lá, eu vou trazer programas antigos também pra poder introduzir aqui no NVP, ok? Então é isso, é isso, último aviso, se você quiser me acompanha lá no meu canal, Zé na Austrália, onde eu falo sobre a minha vida aqui na Austrália, trouxe um vlog lá muito bom essa semana, mostrando o meu trabalho, como é e tal, o meu trabalho aqui na Austrália e tal, então, pra quem se interessar, o link vai estar aí na descrição, ok? Muito bem, vamos lá então começar mais um programa, tô aqui tomando um cafezinho solúvel, cara, porque, deixa eu tomar um goleguê, cara, eu simplesmente não tenho tempo nem de coar o café, então eu só pego pó mesmo, coloco dentro, misturo com água quente, pronto, meu café está pronto, meu paladar já está acostumado, então não tem muito mais o que fazer, já era, cara, já era. Mas, quando as coisas ficarem um pouco melhores, eu quero ver se eu compro um coaduzinho e tal, e tomo um café de verdade, né, um café que preste, nossas coisas processadas. Muito bem, vamos então lá começar aqui o nosso programa, eu vou começar lendo aqui os comentários que vocês fizeram nesse post que eu criei no NVP Cultural, e aí, depois eu vou adicionar alguns comentários a mais, mas eu acredito que muita coisa que foi falada aqui já seriam coisas que eu falaria mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro comentário, do Brock, ele diz o seguinte, pra deixar de ser Jorge, falar com idosos, vizinhos, idosos, idosos na fila do mercado, na feira, etc, sempre falar amenidades, tipo preço da fruta, o calor, frio, chuva, comentários, problemas de saúde, etc, é uma forma de aprender a socializar. O idoso sempre vai querer conversar, não importa sobre o que, e dificilmente eles rejeitam conversar com alguém. Deve ser porque a família, às vezes, nem visita eles, os filhos, os netos, etc. É bom que o Jorge aprende a conversar, e cria coragem pra conversar com outros perfis de pessoa, tipo garotas, gente que parece ter mais dinheiro, etc. Procurar também falar olhando no rosto da pessoa e demonstrando interesse. Isso é uma coisa muito legal, achei o comentário dele bem interessante, é uma boa forma de você parar de ser tímido e começar a conversar com mais pessoas, conhecer mais pessoas, é você falar com idosos, porque, tipo assim, eles vão te aceitar, é o grupo, é o tipo de grupo de pessoa que vai mais te acolher, e vai mais te dar atenção, e vai deixar você falar, e vai querer falar coisas pra você. Então, é uma boa forma de você dar uma desbloqueada aí, naqueles vários bloqueios que você cria na sua cabeça, e aqueles vários cenários que você cria na sua cabeça, que todo mundo tá olhando pra você, e todo mundo te acha estranho, e tal, e aquela coisa toda. E aí, por isso que, como você acha que ninguém vai gostar de você, todo mundo te acha estranho, e tal, enfim, você tem vários bloqueios, você pode começar a desbloquear fazendo isso. Então, conversar com pessoas mais velhas é muito bom, justamente pelos motivos aqui que o ouvinte disse. Realmente, a maioria dos idosos aí são um pouco carentes, né, eles não têm mais a energia pra poder sair de casa, poder encontrar as outras pessoas, e etc, né, que nem pessoas mais jovens como, por exemplo, nós podemos, né, eles normalmente têm que, sei lá, ficar em casa, acordar, e, enfim, e essa é a vida do cara, vai na lotérica, volta pra casa, enfim, eles não têm muito o que fazer, então, e não recebem muita atenção, então é uma boa forma, sim, de você começar a desbloquear um pouco aí a sua timidez. Eu desbloqueei a minha timidez fazendo uma coisa parecida, não exatamente com o idoso, mas tentando falar mais e sendo obrigado a falar. Quando eu tinha cerca de 15 anos, eu tive meu primeiro emprego, e eu trabalhei num mercado, no mercado de um tio meu, e nesse mercado eu era obrigado a estar falando sempre com as pessoas, então foi uma coisa que me desbloqueou, porque depois da primeira, da segunda, da terceira, eu comecei a ver, cara, ok, isso aqui até que não é tão difícil, é só simplesmente falar, ouvir, e pronto. E depois de ouvir tanto e falar tanto, acaba virando uma coisa normal, nosso corpo, nosso cérebro, ele é feito pra se acostumar com as situações, então, se você começar a fazer isso com frequência, falar com pessoas com frequência, trocar ideia e tal, você vai, aos poucos, se acostumar com a ideia de que agora você é um ser vivo sociável, que conversa, que sai, que fala e tal. E aí, além de desbloquear e você ficar mais à vontade pra falar, você também vai melhorar, não vai só simplesmente fazer, porque, normalmente, qualquer coisa que você vai fazer pela primeira vez, você vai fazer mal, você não vai falar direito, você vai gaguejar, enfim, sei lá, qualquer coisa assim, mas você vai melhorando, todo dia, todo dia, todo dia, você vai melhorando, você vai ficando um pouco melhor, você vai vendo que você vai começar a falar melhor, você vai se expressar melhor, você vai saber o momento certo de ouvir a pessoa, né, porque o negócio da conversa que muita gente tem é o seguinte, muitas pessoas, elas querem falar, só que elas não querem dar o espaço pra pessoa falar, então, você tem que entender que você tem que falar, sim, você tem que colocar as suas ideias, você tem que colocar os seus pontos, mas você tem que deixar a pessoa falar também, porque, senão, vai ser um podcast, vai ser só uma pessoa ali, e você já deve ter notado quando você está com outras pessoas e somente aquela pessoa fala o tempo todo, até mesmo você se incomoda, porque, cara, só aquela pessoa fala, você tenta falar, dela já te corta e tal, cara, fala, tenta ser objetivo, mas não tão objetivo assim, tenta falar e tal, usar palavras diferentes, tentar não usar redundâncias, né, então, repetir palavras, ou, enfim, tenta ser objetivo, mas nem tanto, e sempre, tipo assim, quando tu vê, cara, já falei um pouco, beleza, agora vou deixar a pessoa falar um pouco, e quando ela tentar falar, a não ser que tu esteja quase completando uma linha de raciocínio, alguma coisa assim, mas, deixa ela falar também, e aí depois você volta pro seu ponto anterior e tal, e continua o papo, então, conversar com idosos, é sim, uma ótima coisa, pra você, desenvolver um pouco mais o seu lado, social e conversar mais, porque isso é uma coisa inevitável, que não tem como você escapar, você, uma coisa que eu vou falar pra você ouvinte, você não vai vencer na vida, se você for uma pessoa tímida, se você for uma pessoa que não sabe, não consegue falar, porque, pra você conseguir um bom emprego, você precisa saber fazer aquela profissão, mas, acima de tudo, você precisa ser uma boa pessoa de grupo, você precisa ser uma pessoa que, consegue se entrosar, consegue falar e tal, se você for aquela pessoa esquisita, estranha, muitas vezes, até na própria entrevista de emprego, você não vai passar, porque você vai, não vai passar uma imagem boa, essa que é a grande real, porque, aquelas pessoas que, não, passam uma imagem, não passam, uma situação de que elas são pessoas, é, normais, são pessoas assim, tranquilas, que elas, conversam, pessoas comuns, se você não passar essa, você vai passar uma estranheza, e talvez, aí, você, vá ter dificuldades, não só pra trabalho, mas, pra absolutamente, qualquer coisa, então, você, não pode, ser uma pessoa, tímida, assim, o tempo todo, você pode ser uma pessoa, que prefere, de repente, ficar mais na sua, você prefere, não falar tanto, você prefere, é, não tá em grupos, é, você gosta de ficar sozinho, por exemplo, isso tudo, é completamente normal, eu acho, tranquilo, mas você não pode ser assim, o tempo todo, porque se você for assim, o tempo todo, você vai ter muita dificuldade, nessa vida, você tem que encontrar, um ponto de equilíbrio, e saber que a vida, não é exatamente, como você quer, você não pode, não, eu vou fazer assim, porque, eu quero assim, não, você tem que entender, que a vida, ela é do jeito que ela é, e, hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi, é, pra você conseguir crescer, pra você conseguir fazer as coisas, você precisa, é, falar, você precisa, se arriscar, você precisa, ir, é, seguir em diante, então, é, você tem que aceitar o mundo, do jeito que ele é, né, e não dá pra você ser um Jorginho de quarto, fica lá no quarto, e tal, e não fala com ninguém, não, não se arrisca, não faz porra nenhuma, e a sua vida vai andar, isso não tem como, infelizmente, só se você ganhar na Mega Sena, ou se você tiver uma habilidade aí, muito específica, que você faz no computador, não precisa lidar com o cliente, e não precisa falar com ninguém, você faz alguma atividade lá, vende, vende, vende a sua habilidade na internet, e, e você ganha muito dinheiro com isso, mas, sabemos que isso, infelizmente, é pra poucas pessoas, né, então, tá aí, a primeira coisa, provavelmente vai ter mais comentários sobre isso, então, de repente, eu posso abrir mais alguns pontos, a respeito dessa questão do, do desbloqueio, né, de, de timidez, mas, é um ótimo começo, começar falando com idosos, e depois, vai falando com as outras pessoas, e aí, provavelmente o início vai ser uma bosta, mas ao longo do tempo, você vai se acostumar, vai se sentir melhor, e vai conseguir melhorar as suas relações aí, com as pessoas, e, ser vista como uma pessoa, normal e tranquila, e amigável, que as pessoas, vão querer estar próximas, vão, vão querer ser seu amigo, e, e etc, vamos lá, próximo comentário, do Jonathan, acho que o Jorge é igual, aquela ideia, da caverna de Platão, a ideia que ele tem no mundo, é distorcida, pelo que ele vê na internet, eu recomendo viajar, frequentar novos ambientes, com novas pessoas, praticar algum esporte, trabalhar, ser uma pessoa, normal, muito bem, esse aqui é um comentário, muito interessante, é, você, quando você fica muito, no seu mundinho, na internet, realmente, a tua visão de mundo, ela fica distorcida, porque você, só vê o mundo, numa certa perspectiva, num certo ângulo, e o mundo, tem vários ângulos, tem várias perspectivas, e, e você não pode, se sujeitar, a ficar em apenas, uma delas, então, se você ficar, somente, vendo, na internet, você vai filtrar, as informações, de um jeito, você vai, e o seu cérebro, ele vai criar um mundinho, na sua cabeça, aonde, aquelas coisas, meu Deus, o mundo é assim, e tal, 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 e, não é assim, é que nem você, por exemplo, eu já, já usei essa metáfora, algumas vezes, mas, é igual você, ser um grande fã, de acidente de carro, e, sei lá, você fica o dia inteiro, vendo vídeo, de acidente de carro, e tal, na internet, cara, se você ficar fazendo isso, o tempo todo, você vai, desenvolver um, um trauma, um medo, de, andar de carro, e você nunca vai querer, andar de carro, porque você acha que você sempre vai se acidentar, sendo que, não é assim, né, existem acidentes? Existem, mas eles acontecem o tempo todo, não, então, tenha, saia, da, 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 da forma como você vê as coisas, né, é, viajar, é uma coisa que, pode ser cara, pra você, mas, tenta começar, e fazer, e utilizar, o que você tem, então, você tá na sua cidade, cara, ou é impossível, que tu não tenha, 10 reais, pra, andar de ônibus, pra um bairro, que tu nunca foi, ou, simplesmente, pegar uma bicicleta, e ir, não sei, se tu mora numa cidade, muito grande, e tal, que é muito movimentada, pode ser perigoso, pode ser, é, complicado fazer isso, mas se você mora numa cidade, um pouco mais tranquila, certamente, dá pra você pegar uma bicicleta, e dar um rolê, conhecer lugares, e, ficar desconectado da internet, durante esse período, observar, olhar, sentir o cheiro das coisas, é, olhar as paisagens, eu acho que, essa é uma coisa, bem legal aí, que você pode, tá fazendo, né, se você não tem a condição, literalmente, de viajar pra um outro estado, pra uma outra cidade, é, um outro país, é, essa pode ser uma coisa interessante, viajar, dentro da sua própria cidade mesmo, dentro do seu bairro, às vezes tem muito detalhe, muita coisa legal, que tu não sabe, ou que tu, tu sabe que existe, mas tu sempre teve preguiça de ir até lá, ou teve vergonha, vai sozinho mesmo, se não tem nenhum amigo, pra você, convidar, vai, você por conta própria, conhece lugares, anda na rua, e essa é uma coisa muito boa, inclusive, até falando sobre essa coisa, de andar na rua, excesso, except, except, com exceção, se você mora, em São Paulo, que aparentemente, é muito estranho, você dar bom dia, pras pessoas na rua, cara, começa a fazer isso, começa a fazer isso, começa a, a dar bom dia, pras pessoas na rua, é uma coisa, muito boa também, até, voltando naquele ponto, da timidez, começa a dar bom dia, pras pessoas na rua, passa bom dia, provavelmente muitas delas, vão te deixar no vácuo, mas, umas várias pessoas, vão dar bom dia, de volta pra você também, você vai, dando bom dia, pras pessoas, mas, só isso, simplesmente isso, você não vai morrer, se você fazer isso, e você vai também, tá ali, incentivando, a, a você tá, é, deixando a sua timidez de lado, e, e vai ver que, isso simplesmente, é uma coisa simples, e que não te faz mal, ou muito, pelo contrário, só, te faz bem, então, é uma coisa legal aí, de você fazer, praticar algum esporte, que nem o que o Jonathan falou também, é muito bom, é, acho que o esporte principal aí, que eu acho que é mais acessível, pra você, é o, é, é, é academia, né, eu sei, academia, muitas vezes, pode ser caro, na sua cidade, eu acho que uma mensalidade aí, no Brasil, hoje em dia, tá aí, na faixa de 100 a 150 reais, aí, por mês, um serviço de academia, aí, pra você, fazer um treinamento livre, aí, durante a semana, é, 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 um valor caro, né, mas, se você, não tem a condição, você pode fazer em casa, tem muitos exercícios, que você pode fazer, dentro de casa, existem vários canais aí, no YouTube, que você pode fazer exercício, dentro de casa, e você pode também, comprar aí, alguns halteres, tem no mercado livre, tem, é, no, no, nos marketplace, aí, da vida do Facebook, OLX, e etc, tem como você comprar, ali, uns halteres, e, fazer exercício, dentro de casa, que não é o ideal, mas, é, com certeza, melhor do que não fazer nada, então, é uma coisa bacana, de você fazer, mas, também, é muito interessante, de você fazer, exercícios, é, melhor dizendo, você praticar esportes, que tem a presença, de outras pessoas, então, de repente, jogar futebol, pode ser uma coisa interessante, é, tem outros esportes, assim, ah, meu Deus, eu sou muito ruim no futebol, sempre que eu vou, o pessoal fica me zoando, que eu não sei jogar, e tal, é, isso realmente é uma coisa, um pouco complicada, mas tem, pra mim, existem esportes, que são relativamente fáceis, de você praticar, e que você não vai ter, uma atuação ridícula, que você vai ser zoado, pelos seus colegas, esportes ali, por exemplo, vôlei, vôlei, eu acho ridiculamente fácil, vôlei, porque basicamente, ele só basta fazer, dar uma manchete, jogar a bola com a mão, para um lado, para o outro, e eu sinto que no vôlei, eu acho que, se você jogar, de maneira recreativa, e tal, eu acho que, sei lá, não vai ser uma parada, assim, que vai, tipo, não tem como ser ridiculamente horrível, né, talvez ali no primeiro e segundo dia, mas depois que você aprender os fundamentos básicos ali, eu acho que dá para tu dar uma brincada, mas isso é só um exemplo, tem diversos esportes, que você pode praticar, e não tem a desculpa de não ter dinheiro, porque muitos desses esportes, às vezes, são praticados em parques, e são de graça e tal, às vezes, só precisa literalmente de uma bola, então, você pode tentar localizar grupos de pessoas que praticam esportes, no Facebook, no WhatsApp, enfim, se você realmente querer procurar, você vai conseguir achar, e você, e você consegue ali encontrar um grupo, e aí, você vai começar a jogar com o pessoal, e aí, ao longo do tempo, tu vai, provavelmente ali, fazer uma amizade com eles, e aí, vai ter alguma vez que algum deles vai convidar para fazer um churrasco, vai convidar para fazer isso, vai convidar para fazer aquilo, e aí você vai aumentando aí, a sua, a sua lista aí de conhecidos, de amigos, enfim, e isso vai ser uma coisa útil para você, então, tá aí uma coisa interessante, eu dei alguns exemplos, não necessariamente precisa ser isso, mas, algum esporte coletivo, alguma coisa assim, para você fazer, uma, duas vezes na semana, é uma coisa legal, além de, né, de aí mesclar isso, com academia, e aí, o legal da academia, que, hoje em dia, está muito na moda fazer academia, então, se por acaso, você, é, conseguir fazer uma amizade com algum amigo, também, para você treinar junto com ele, eu acho que é uma coisa muito legal, eu gosto muito de treinar, é, sozinho, mas também gosto de vez em quando de treinar com amigos, e, não existe uma ciência exata a respeito, você vai treinar com amigos, você vai estar mais incentivado a, a treinar melhor, a ir, a ir com consistência na academia, ou algo do tipo, é, isso não, isso não existe, você tem que olhar e pensar, pô, eu me sinto bem treinando com outra pessoa, me sinto, então, vou fazer isso, não, não me sinto, prefiro treinar sozinho, então, treino sozinho, e pronto, você tem que ter, você tem que olhar para você mesmo, e ver o que você sente, em relação àquela coisa, então, você pode, facilmente encontrar uma outra pessoa, dentro da academia mesmo, ou, sei lá, até, alguma pessoa que estudou com você, alguma coisa assim, e convidar, vamos treinar junto, tal, sei lá, nem que seja duas vezes por semana, acho que já é uma coisa legal, já vai ser uma pessoa ali, que, você vai estar trocando ideia, conversando, enquanto você treina, e, a tendência é você, gerar um laço um pouco mais forte com aquela pessoa, e ter uma amizade, enfim, e, tipo assim, não ser só aquele colega da academia, mas, talvez, aquele colega que você vai fazer um rolê, você vai, é, passear, vai fazer coisas com essa pessoa, enfim, aí vai ter outras pessoas, aí vai conhecendo outras, e assim por diante, e aí, para fazer contato com a amizade com essas pessoas, é, assim, temos redes sociais hoje em dia, tenta lembrar de algum amigo seu, que você falava um pouco mais na escola, alguma coisa assim, que de repente mora perto da sua cidade, vai lá, e simplesmente convida, cara, simplesmente convida, lembra daquela, de alguma pessoa que mora perto aí da sua casa, alguma coisa assim, e fala, e manda uma mensagem, simplesmente, e aí, falando, como é que você está e tal, ah, estou bem e tal, e aí, o que você está fazendo, ah, o que você acha de treinar, ah, sei lá, segunda-feira lá na academia e tal, aí a pessoa pode falar sim ou não, se ela falar não, você vai lá, chama outra pessoa, se ela falar sim, você vai lá e já era, e pronto, e acabou, muito simples, muito simples, se ela dizer não, vai e chama outra, e já era, e a mesma coisa com outras coisas também, não só academia, você pode só simplesmente, cara, você pode só simplesmente, mandar uma mensagem, para alguma pessoa que você conhece, algum primo, de repente, também pode ser, alguma coisa assim, e convidar aí, começar a fazer academia, próximo comentário, que não é bem uma dica, mas, seria mais um conselho, do Kevly, que ele diz o seguinte, teus pais não vão viver para sempre, para te sustentar, arrume algo, para ao menos, ajudar nas despesas da casa, isso é uma coisa, muito boa, muito legal mesmo, que, se você arrumar um, um trabalho, mesmo que você ganhe mal, cara, assim, pelo menos, pegue uma partezinha, nem que seja 50 reais, e ajude a pagar alguma conta, da sua casa, porque, fazendo isso, você vai notar que, a forma como seus pais olham, para você, já vai mudar, mesmo que seja uma ajuda, que, não vai ajudar muita coisa, sei lá, pagar o gás, se bem que o gás, já passou muito de 50 reais, eu lembro, na minha época, quando eu morava no Brasil, era 50 reais o gás, hoje em dia, deve estar uns 100, mais ou menos, mas, nem que seja simplesmente, sei lá, só pagar o gás, ou pagar uma parte da conta de luz, ou pagar a internet, né, internet é uma boa forma, porque você, vai ser provavelmente, a pessoa que mais usa a internet, na sua casa, então, eu acho que nada mais justo, do que você pagar, e, quando você começa a pagar alguma conta, cara, seus pais já começam a olhar, com um olhar diferente, para você, de uma pessoa, que é mais responsável, de uma pessoa, que é mais, que de fato é adulta, eles não vão olhar mais, para você como um coitado, uma criança ali, que eles precisam sustentar, ou seja, eles já vão ver, um certo grau de responsabilidade, eles vão ver, cara, realmente, gente, ó, nosso filho aqui, ele, tá crescendo, tá virando, um homenzinho de verdade, isso já vai ser uma coisa muito legal, a relação, que tu vai ter com eles, provavelmente, vai melhorar, o olhar deles, que eles vão ter contigo, também vai melhorar, e assim, você vai dando sinais, de que você, de fato, tá virando um homem de verdade, e de repente, quando pintar uma oportunidade, de você sair de casa, e fazer alguma coisa assim, ou se você estiver em algum projeto, alguma coisa, é, talvez eles vão olhar, e vão sentir uma credibilidade maior, em te ajudar, porque eles vão ver, cara, realmente, o Jorge aqui, ó, o Jorge, pô, ele tá tentando, ele ajuda a pagar as contas, ele, pô, trabalhou tantos meses lá, naquele trabalho, tal, 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 pô, ele agora tá com um projeto, de fazer tal coisa, ele tá querendo fazer um intercâmbio, ele tá querendo, sei lá, abrir uma empresa, ele tá querendo, é, tá, vai fazer faculdade, precisa se mudar, e tal, cara, se você der esse sinais, de que você é um homem responsável, um homem, e que tá ali, tentando, e pensando no próximo, e etc, e tal, e, e é um cara, trabalhador, dedicado, honesto, a tendência é que eles te ajudem, ou se eles não te ajudarem, pelo menos, assim, eles, sei lá, vão sentir orgulho de você, sei lá, isso também já é uma coisa muito legal, teus pais te olharem, com um olhar de que você, é, sei lá, se tornou um adulto, responsável, um homem, é uma coisa muito boa também, porque, você pode ter a relação de merda, que for com a sua família, cara, eles ainda são as pessoas que te colocaram no mundo, te deram um presente de, de estar vivo, e, então, assim, é, você tem que respeitar eles, cara, então, é isso, e você tem que tentar ajudar eles de alguma forma, porque eles literalmente te botaram no mundo, te deram comida quando você era criança, podem ter feito tudo errado depois, mas, enfim, de qualquer maneira, eles te deram a coisa mais preciosa, que é estar vivo, vamos lá, próximo comentário do Ziz, isso é relativo, se eu morasse em outro país, seria comum as pessoas não saírem de casa, para ir ao trabalho, para ir do trabalho, a única obrigação seria ganhar dinheiro, para fazer parte da sociedade, o resto é balela, tá aqui o, o Ziz, cara, depende, as pessoas criam essa coisa de que, aqui fora, né, as pessoas tendem a ficar mais em casa e tal, que é essa coisa de sair, de curtir e tal, é coisa mais brasileira, mas, cara, aqui, seres humanos são seres humanos, eles gostam de sair, gostam de fazer as coisas e tal, eu acho que isso tem muito a ver com o seu trabalho, né, se você trabalha de casa e tal, mas eu acho, cara, mesmo que você trabalhe de casa, é importante você sair e fazer coisas, vai ser bom para a sua cabeça, vai ser bom para o seu corpo, então, mesmo que você trabalhe, você seja um milionário programador, que trabalha na sua casa e tal, no ar-condicionado ali do seu quartinho, cara, é extremamente importante que você tenha algumas horas ali do dia, que você saia de casa e faça atividades. Próximo comentário, do Oliveira, começar pelo começo, tomar postura de homem já ajuda muito, a internet está aí pelo YouTube, dá para aprender noções de qualquer coisa, quem consegue um mínimo de acesso à internet, pode conseguir muita coisa na vida, é como um outro soldado comentou aí, pai e mãe não é para sempre, aprenda uma profissão, vira gente, vá caçar uma batalha. Muito bom esse comentário aqui do Oliveira, tomar a postura de homem, o básico que é, não andar curvado, corcunda, tipo, ajeita as costas, simplesmente, cara, homem para trás, queixo para cima, pronto, isso aí já vai mudar bastante, olhar no olho das pessoas, quando você estiver falando, não literalmente o tempo todo, mas tipo, 80% do tempo olhar no olho das pessoas, e você vai ver que é um pouco difícil no início, mas depois, você se acostuma, era uma dificuldade que eu tinha muito, cara, eu não conseguia olhar no olho das pessoas, quando eu conversava com elas, principalmente na minha adolescência, mas depois que eu vi que, cara, quando eu comecei a olhar no olho das pessoas, eu vi que elas prestavam mais atenção em mim, elas acreditavam mais em mim, elas me respeitavam mais também, então, essa é uma coisa que você tem que fazer, você tem que começar a olhar no olho das pessoas, e, ter essa postura de, tipo, não ficar curvado, não ficar olhando para o chão, assim, que nem o esquisito, é, ter uma postura, me der homem, né, é, não deixar, que te olhem, de cima para baixo, não, não, não deixar, pequenas humilhações acontecerem com você, então, se você está num ambiente, por exemplo, está num grupo de amigos, e aquele grupo de amigos, vive te zoando e tal, o tempo todo, a não ser que seja aquele grupo de amigos, onde todo mundo é zoado, né, tipo, assim, hoje foi a sua vez, amanhã vai ser o outro, depois o outro, o outro, o outro, mas se você sente, que no grupo de amigos ali, na, na hierarquia, você é sempre o, o amigo zoadinho e humilhado, você tem que entender que provavelmente você está nesse grupo, porque os outros caras se sentem bem, fazendo isso contigo, mesmo que não seja uma coisa assim, consciente, porque muitas pessoas, às vezes, gostam de estar do lado de outra pessoa, que ela considera inferior, para ela se sentir melhor, então, de maneira alguma, você tem que aceitar esse tipo de coisa, se você está identificando, que naquele determinado grupo de amigos, você está sendo humilhado, se você está sendo colocado como uma pessoa inferior, uma pessoa, é, que está, ali, somente por aquilo, não porque as pessoas realmente gostam de você, mas porque aquelas gostam de te humilhar, você tem que fazer, ou, você tem que mudar a sua atitude, parar, de deixar essas situações acontecerem, impor respeito, porque aí você vai ver se a pessoa realmente gosta de você, ou se ela, ou é sua amiga, ou se ela está perto de você, por, ter o ego dela massageado, humilhando você, e também porque isso é extremamente negativo, para a sua autoestima, para você mesmo, então, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, então, impõe a respeito, tipo, então, quando a pessoa estiver te zoando, por exemplo, você fala, não, não faça isso, e é isso, e se ela continuar, você simplesmente fala, vou fazer isso de novo, eu caio fora daqui e tal, não vou ser mais teu amigo, não sei o que, e aí você fala, ah, não sei o que, ah, para de, aí, você simplesmente assim, se a pessoa continuar fazendo, você simplesmente vira as costas e vai embora, simplesmente faça isso, corte o contato com pessoas que te humilham, essa é uma coisa bem importante, de você fazer, mas vale ficar sozinho, não ter amigo do que ter amigo que, te humilha, então, como o cara falou aqui, ó, tem muito conteúdo na internet, assim, esses conteúdos aí, pô, é, ah, como ser um homem de verdade, cara, muita coisa, muita balela mesmo, mas tem ali algumas dicas ali, que podem te ajudar de alguma forma, então, dá uma filtrada, mas eu acho que basicamente, se você fazer essas dicas aí que eu falei, da postura, da forma como você olha para as pessoas, a forma como não deixar as pessoas te humilharem, é, no quesito pessoal, né, porque infelizmente no trabalho vai ter muita humilhação, e se você não queria aceitar a humilhação, você perde o emprego, né, eu estou falando na questão pessoal, né, grupos de amigos e etc, questão profissional, realmente, o negócio é um pouco intancável mesmo, mas, é, na questão pessoal, isso é muito importante, também, para você melhorar aí um pouco aí o seu, a sua postura, as coisas como as pessoas te enxergam, vai mudar bastante, né, também, isso vai consequentemente, respingar muito em você, na sua autoestima, como você fala e tal, você vai, né, se tornar um cara melhor, quem consegue o mínimo de acesso à internet, pode conseguir, é, tendo internet, você tem acesso, esse podcast que você está vendo aqui, você tem acesso a muita coisa, no YouTube, o YouTube, cara, tem qualquer coisa que você queira aprender, tem, não tem no YouTube, tem no Telegram, consegue aprender sobre muita coisa, então, é uma coisa bem interessante, para você fazer, vamos lá, o próximo comentário, aqui do, o cara, tem um user, aqui, tem um user aqui, completamente estranho, várias letras, vários números, mas o cara diz o seguinte, se fosse uma mulher, estivesse no quarto, ela está pronta para casar, ela é uma nova honradinha, ah, essa aí é uma mulher de verdade, ela não sai de casa, mas quando é um homem, as pessoas já olham e criticam, cara, nada a ver, mulher, que fica, somente, no quarto, sem fazer nada e tal, uma Georgia de quarto, cara, também é uma mulher estranha, também é uma mulher, que é esquisita, porque se a pessoa não, cara, uma pessoa que não tem amigos, que não, não tem, é, sei lá, esse tipo de situação, um Jorge, versão feminina, para mim também é muito esquisito, muito esquisito mesmo, não vejo dessa forma, eu acho que esse é um comportamento estranho, para qualquer ser humano, independente do sexo, vou tomar um gole d'água aqui, ou meu café já acabou, meu café já acabou, infelizmente, vou tomar um gole, um quilo de água, 34 minutos, passou o Rapidex, e eu só li 4 comentários, e tem 60, mas provavelmente tem muitos repetidos, então, nem vou, nem vou me, nem vou me dar o trabalho, de ler todos, porque provavelmente, tem vários repetidos aqui, muito bem, hum, vamos lá, em qualquer idade, uma luta, se tiver na idade de alistamento, forças armadas, o pós treino, ou o pós ralo, fazem milagres também, é uma coisa bem legal, cara, bem legal, aqui que diz o Alberto, uma luta, realmente é, é bacana, também é uma ótima forma, é mais um, uma das classes de atividades que eu falei, jogar vôlei, jogar futebol, ir na academia, uma arte marcial, é muito bom, porque, é, você vai aprender uma coisa útil para a sua vida, que é como, se defender, né, então, principalmente se você mora no Brasil, que é um país perigoso, é, aprender a se defender, é uma coisa importante, é, e também, para situações, às vezes, de humilhações, né, então, de repente, pode ser algum cara que, sei lá, tu cruzou na rua, algum cara de olho estranho, alguma coisa assim, quer brigar, sei lá, qualquer coisa assim, sabendo se defender, é uma coisa que vai ser bem útil para a sua vida, né, sem dúvida alguma, vai impor respeito também, então, vai ser uma atividade física, que vai ser bom, seu corpo, para a sua mente, vai ser uma habilidade, que vai te ajudar, e vai ser uma parada que vai impor respeito, nas outras pessoas, então, certamente, uma arte marcial, é, muito legal, muito legal mesmo, não vejo, absoluta nenhuma desvantagem, de fazer uma arte, é, marcial, muito bom mesmo, e, e exército, eu acho que é uma, uma boa cara, uma boa, você vai, ter uma experiência ali, que vai, certamente, engrandecer muito, você como homem, você vai, vai aprender a ter disciplina, vai aprender novas habilidades, vai, enfim, passar uns perrengues ali, que, que vai ser bom aí, para o seu crescimento pessoal, aqui, o Felipe, procure uma ONG, ou igreja, para fazer serviço social, é muito bom estar próximo, de pessoas proativas, e acompanhar a vida, de pessoas derrotadas, e miseráveis, para você aprender, com o erro delas, aliás, estatisticamente, a maioria das pessoas, que trabalham com serviço social, são moças, então, ouvinte, é a oportunidade, de você achar, sua honradinha, Jesus está próximo, meu amigo, não esqueça de orar, cara, excelente dica, com exceção aqui, da parte aqui, de encontrar, uma honradinha, no serviço social, que, não sei, né, se, essa possibilidade, não, 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 não queira entrar numa ONG, numa igreja, pensando em mulher ouvinte, não faça isso, que você provavelmente, vai encontrar, uma coisa, não muito legal lá, a questão de relacionamento, como eu já falei, muitas vezes, tem que ser de uma maneira, natural, e acontecer, sem que você procure, mas, enfim, falando sobre isso aqui, cara, é muito bom, serviço social, é uma coisa muito legal, porque você vai estar fazendo, uma parada, que vai estar ajudando as pessoas, particularmente, cara, eu adoro ajudar as pessoas, é uma coisa ótima, para sua alma, para seu espírito, para sua cabeça, cara, é uma coisa ótima mesmo, estar ajudando, nem que seja, de uma forma, que de repente, tu pensa, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas, faz, talvez faça diferença, para uma pessoa, e, fazendo diferença para uma pessoa, já está muito bom, então, é uma coisa legal, que, é, para a sua vida, para a sua alma, para como você, faz as coisas, eu acho, muito bom mesmo, e, e pode englobar, tudo aquilo, que a gente estava falando antes, então, você vai estar ali, no grupo, e cara, são pessoas, que vão estar na mesma vibe, de ajudar pessoas, e, quando você entra, numa situação como essa, a tendência, é que você seja, bem recebido, e, as pessoas ali, não vão ligar muito, para a tua aparência, não vão ligar muito, para quem tu é, se tu é rico, se tu é pobre, se tu é negro, se tu é branco, se tu é pardo, se tu é gordo, magro, foda-se, tipo, tu está ali, pelo mesmo motivo, que o delas, que é o que, ajudar as outras pessoas, e, normalmente, essas pessoas, que tem essa vibe, tem essa alma, de ajudar outras pessoas, normalmente, são pessoas muito legais, então, elas, vão te tratar bem, então, vai ser mais uma forma, de você, fazer amigos, é, perder a timidez, você fazer networking, conhecer pessoas, e, ao mesmo tempo, de, enquanto faz tudo isso, tu, está, fazendo, uma coisa boa, uma obra boa, para a vida humana, então, é uma coisa, muito legal, mesmo, no quesito de, ONG, no quesito de igreja, eu acho que é, mais ou menos, a mesma coisa, é, eu não sei, como é que está, a sua vibe, no momento, questão religiosa, eu sei, que religião, é, tem muito problema, muito problema mesmo, eu mesmo, eu já, tive igreja, e saí da igreja, porque eu desanimei muito, de algumas situações, coisas, que eu vi, os pastores fazendo, que, tinham a ver com corrupção, e tal, e, eu vi o comportamento das pessoas, que elas eram hipócritas, né, os membros da igreja, e etc, é, mas, eu, eu cheguei na conclusão, de que cara, as pessoas, o ser humano é isso aí, o ser humano é um bicho, falho, e, não tem, o que fazer, simplesmente, não tem o que fazer, então, você não pode deixar, de frequentar uma igreja, por causa das pessoas, você tem que frequentar a igreja, por causa de Deus, né, então, é, 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 é isso que você tem que ter na sua cabeça, e, as pessoas vão falhar, você vai falhar, e as outras pessoas também vão falhar, em algum certo momento, então, é, não deixe de ir numa igreja, porque, nossa, porque o pastor é hipócrita, porque as pessoas vão, foda-se, literalmente, foda-se isso, se você tem vontade, vá, se você não tem vontade, de repente, a opção da ONG, possa ser um pouco melhor, mas, da igreja também é muito bom, atualmente, eu estou indo numa igreja, e eu, enxergo, os problemas da igreja, tem certas coisas, que eu não concordo, e tal, mas, cara, é, eu estou ali, por causa de Deus, por causa dele, não por causa, das pessoas, e, é muito bom, cara, tu, 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 conhece outras pessoas, tu, é, desenvolve todos esses lados, que eu falei, também, do que eu falei, para a ONG, também, vai ter na igreja, e vai ser uma coisa boa, para o seu espírito, né, se você é uma pessoa, que acredita em Deus, acredita, principalmente, no cristianismo, Jesus Cristo, Espírito Santo, e etc, vai ser uma coisa, muito boa, para você, estar participando, de uma igreja, e dentro da igreja, você também pode fazer trabalho voluntário, e normalmente, as pessoas, que fazem trabalho voluntário, dentro da igreja, também, vão ter a mesma coisa, da mesma vibe, da ONG, aonde, você, é, vai ser bem recebido, vão te tratar bem, tal, 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 não vão ligar, para quem você é, e isso vai ser uma coisa, muito legal, para você, além do fato, de que você vai estar fazendo, uma boa ação, então, isso é uma coisa, muito boa, muito bem, vamos lá, para o próximo, o Diego, diz o seguinte, ele, ele deu nove pontos, aqui, vamos para o primeiro, ir para a academia, já falamos, se alimentar bem, está aí, uma dica muito boa, se alimentar bem, atualmente, a minha, alimentação, eu, considero ela, equilibrada, né, no caso, de segunda a sexta, eu como, muito bem, muito bem mesmo, uma alimentação, extremamente simples, mas saudável, basicamente, arroz, frango, bife, salada, frutas, pão integral, ovos cozidos, evito, qualquer tipo, de comida, não saudável, de segunda a sexta, e aí, no final de semana, eu dou uma relaxada, eu como, hambúrguer, como uma batata frita, como um salgadinho, sei lá, qualquer coisa assim, bebo ali, um golinho, um, dois copos, no máximo, de refrigerante, e pronto, isso, é, no final de semana, né, de segunda a sexta, é, boa alimentação, e tendo uma boa alimentação, dessa forma, já está, muito bom, para mim, é muito bom, você já, vai estar vivendo, um equilíbrio, muito legal, se você puder, fazer a mais do que isso, melhor ainda, né, se você puder, comer saudável, também, no final de semana, melhor ainda, mas, é, é, já é, uma coisa, é uma coisa, que vai, te ajudar, muito, seu corpo, vai funcionar melhor, sua mente, vai funcionar melhor, também, você vai sentir melhor, mais disposto, para poder fazer, todas essas atividades, para você, deixar de ser, um jorjão de quarto, então, se alimentar bem, é uma coisa boa, vai ter gente, vai falar, se alimentar bem, é muito caro, mas, hum, cara, é um pouquinho caro, mas, é, é um investimento, que vale a pena, e tem diversas formas, de você economizar, tem várias receitas, várias variações, tem muita coisa, que você pode, tá, fazendo, né, para, conseguir aí, economizar, e comer, bem, próximo, terceiro, dormir bem, muito bom, também, bem interessante, dormir bem, cara, é, não existe, uma coisa do tipo, você tem que dormir, uma certa quantidade de horas, para poder funcionar bem, para mim, não existe isso, cada pessoa, tem o seu ritmo, cada pessoa, tem a sua forma de viver, e não existe, uma conta certa, de quantas horas, você tem que dormir, para poder, estar bem, né, tem pessoas que, é, conseguem, tipo assim, ter semanas muito produtivas, viverem bem, dormindo seis horas por dia, mas, tem gente que precisa de oito, que é o meu caso, eu preciso dormir, oito horas por dia, porque senão, eu fico cansado, meu dia, não rende legal, então, eu prefiro, gastar uma hora, a mais, dormindo, né, ou duas horas a mais, para poder, ter, um dia, melhor, é, então, eu preciso, dormir, oito horas, mas, isso sou eu, talvez, você pense demais, talvez, você consiga, com menos, isso aí, vai ser uma coisa, que você vai, descobrir sozinho, com o seu próprio corpo, e é claro, né, não tem como ser, menos de seis horas, eu acho que seis horas, ali, é o mínimo do mínimo, para você conseguir, ali, ter uma noite razoável, né, é, abaixo disso, particularmente, eu acho que, é, 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 não faz bem a saúde, você, fazer esse tipo de coisa, quarto ponto, se interessar por algo, que não seja bigodismo, também, cara, larguem essas merdas, véi, larguem, larguem, cara, essas coisas assim, é, tipo, eu acho, eu acho interessante você, ser, entusiasmado, interessado com ideias, antigas, né, do, tipo, história, gostar de guerras, e não sei o que, e tal, ler sobre a Grécia Antiga, sobre Sócrates, sobre Platão, você, é, ler sobre estoicismo, ler sobre, histórias do passado, enfim, de maneira geral, essas coisas assim, são todas interessantes, são todas muito legais, porém, cara, não faça disso a sua vida, e ficar fazendo isso com uma filosofia, cara, é, tipo assim, se interesse por coisas, pode se interessar por essas coisas, não exatamente por bigodismo, mas, pelas outras coisas, né, sobre histórias, sobre, enfim, geografia, sei lá, qualquer coisa assim, mas se interesse também por outras coisas, coisas que façam você, sei lá, difícil, tipo, por exemplo, gostar de acompanhar algum esporte, é uma coisa legal de, de, de fazer, porque você, tá acompanhando uma história em tempo real, que tá acontecendo, né, então, eu particularmente, eu gosto muito de futebol, gosto muito de acompanhar, tipo, agora vai ter, esse sábado, aí vai ter, a final, a última rodada da série B, pô, tô entusiasmado pra caramba pra ver, quem é que vai cair, quem vai subir e tal, aí tu vai acompanhando, como é que tal, a expectativa dos clubes e tal, e não sei o que, cara, acho do caralho, talvez você não goste, talvez você goste de outro esporte, e tudo bem, né, uma preferência sua, então, mas é uma coisa legal, acompanhar um esporte, acompanhar um, alguma coisa nesse sentido, eu acho, uma coisa, é, bacana, né, muito bom, ponto número 5, ir um grupo de pessoas que gostam, desse algo, né, que ele falou, se interessar por algo, né, e aproveitar pra interagir com a galera do grupo, então, mas é um pouco do que a gente tava falando antes, de você pegar alguma coisa que você goste, e se entrosar com as pessoas, que gostam daquilo ali também, né, então é uma coisa interessante, sexto ponto, parar de acompanhar e ficar sendo amiguinho de um maluco fracassado, que quer trazer os outros pra mesma situação que ele, é uma ótima também, aqui, que falou aqui o, o Diego, porque, tipo assim, não, não, não é pra você também, nossa, todo mundo que é fracassado do meu grupo de amigos, eu não vou falar, não, você pode ter amigos que não estão numa situação muito boa, profissional, que, que, você não pode ter preconceito, né, se aquela é uma pessoa, é uma pessoa legal, uma pessoa agradável, você gosta de trocar ideia, foda-se se ela é branca, preta, gorda, magra, é, sei lá, foda-se, não importa, agora, o que importa é a energia que ela te traz, então, se tu vê que ela tá sempre te incentivando a coisas ruins, ela tá sempre, te trazendo coisas que não, são úteis, pra sua vida, e sempre tá te trazendo uma vibe negativa, uma coisa ruim e tal, tá sempre te desmotivando, tipo, tu tem uma ideia boa, daí tu vai lá, conta pra aquela pessoa, aquela pessoa começa a achar um monte de problema naquela ideia que tu contou pra ela, cara, isso é muito ruim, e você vai ver como melhora a sua vida, quando você se afasta dessas pessoas, não, tipo, você enxinga a pessoa, briga, mas, tipo, só se afasta, tipo, ela te chama pra sair, você, ah, tô ocupado, não posso, ela te chama pra sair de novo, ah, não posso, tem que fazer tal coisa, ao longo do tempo, ela vai começar a parar de te chamar pra sair, porque ela vai chamar outra pessoa, vai se aproximar mais de outras pessoas, e foi uma coisa de boa, foi uma coisa tranquila, você ainda tem uma certa amizade com aquela pessoa, mas, agora, cada um tá mais afastado, se tu vê ela na rua, tu fala, conversa, troca uma ideia, se tu vê ela em algum momento, tu troca uma ideia, conversa normal, se a pessoa, tipo, pô, a gente precisa fazer alguma coisa e tal, e aí você fala, poderíamos e tal, e, de repente, até vê uma pessoa, mas demora pra ver de novo, enfim, alguma coisa nesse sentido assim, saiba lidar, da melhor maneira possível, e saiba notar essas coisas, cara, as pessoas, às vezes, muitas vezes, vão trazer uma vibe muito negativa pra ti, tu tem que pensar em ti, cara, tem que pensar em você, e você não pode, é, deixar que as pessoas te contaminem, sete, interagir com os próprios pais, também, muito bom, ter uma boa relação com seus pais, eu já falei um pouco no início, seus pais te trouxeram a vida, você deve respeito a eles, mesmo que hoje em dia, o relacionamento de vocês seja tóxico, você tem uma mãe narcisista, você tem um pai ausente, sei lá, não sei qual o problema que você pode vir a ter com a sua família, inclusive, até recentemente, fizeram uma enquete no NVP, e 70% dos ouvintes falaram que tem uma relação boa com a sua família, então, pra você que faz parte aí dos 30%, cara, tenta entender o porquê que a tua relação com a tua família não tá muito boa, tenta lidar melhor com eles, às vezes tem algum tema que tu sabe que tu fala com a tua mãe, e a tua mãe fica maluca, então não fala sobre aquele tema, fale sobre os temas que ela gosta, né, evite, você provavelmente, com todos esses anos convivendo com a sua mãe ou com o seu pai, você sabe o que que é de boa de falar, o que que não é, então, evite desgaste, evite problemas, entendeu, e, que você certamente vai melhorar a sua situação, e tendo atitudes de homem, tendo atitudes de um adulto de verdade, sua família vai começar a te respeitar melhor, vai começar a te enxergar como um homem de verdade, e não uma criancinha e tal, então, essa é uma coisa bem importante, então, interaja com sua família, nem que seja pra, de manhã cedo, dar um bom dia, oferecer, vocês estão precisando de alguma coisa hoje, precisa fazer alguma coisa, é, isso é uma coisa, muito boa de se fazer, você vai melhorar a sua relação com a sua família, você vai notar que você vai ficar muito mais em paz, muito mais tranquilo, estar em paz com as pessoas, é uma coisa, muito boa, aí vem um oitavo ponto aqui, que ele falou que é rezar o terço, então, se você é católico, isso pode ser uma coisa interessante, mas se você não é católico, se você é evangélico, ou se você é de qualquer outra religião que não seja católica, você faz uma oração, alguma coisa nesse sentido, essa parte espiritual é uma coisa muito legal, mas isso aí vai depender, evidentemente, da sua crença, deixa eu pegar aqui um golinho de água, que a garganta secou de novo, isso aí vai depender da sua crença, mas cara, tenta acreditar, dá uma chance, se você é ateu, dá uma chance de estudar, acreditar, ver o que que, sabe, porque, pra mim, cara, o momento religião aqui, o momento Zé religioso, mas cara, religião pra mim, hoje em dia, faz um bem danado, cara, faz um bem danado, é, religião não, Deus, Deus, estar em contato com Deus, é uma coisa muito boa, eu sinto muitas vezes, quando eu tô ansioso, quando eu tô angustiado, quando eu paro, e eu oro, pra Deus, cara, eu sinto que, é como, se eu desabafasse, se eu colocasse pra fora aquilo, e, pra mim, é uma coisa que funciona muito, me ajuda muito, é, e é uma coisa muito leve, muito tranquila, pra mim, dá certo, pra mim, dá certo, e tá sendo muito bom, muito bom, então, no meu caso, ainda nessa parte religiosa, eu tô frequentando uma igreja, e isso tá sendo ótimo pra mim, eu tô, é, tentando me envolver com a igreja, e tal, fazendo atividades, e, isso tá sendo, muito bom, muito bom mesmo, e, sei lá, acho que, que é uma coisa legal, de, de se fazer, então, se você é católico, pode ser um, reza o terço, vai na missa, pelo menos aí, uma, duas vezes no mês, pelo menos, o ideal, acho que é, ir uma vez, na semana, pelo menos, se envolver ali, em alguma coisa, dentro da igreja, também, pode ser interessante, tô fazendo isso, no momento, e tá sendo, ótimo pra mim, ótimo mesmo, recomendo, pra vocês, aí, vem aqui, o nono ponto, pra encerrar, escutar toda, discografia, da banda, Êxodos, tá aí, a, a dica do, Diego, próximo, o Marcos, depende o que é, se é Jorge de Quartos, não me considero, Rick Comori, infelizmente, não posso ficar saindo de casa, tenho um problema de saúde, e não tenho condições, de sair do quarto, e querer ser, descolado, cada um tem seus motivos, de não poder sair do quarto, uns com problemas mentais, ou fisicamente, cada pessoa tem sua história, e não é, todos que, fazem parte, das pessoas consideradas, normais, mas entendo, quem tem pai e mãe, não é, pra sempre, cada pessoa, tem seus motivos, de ser Jorge do quarto, se fosse mulher, seria perdoada, mas, quando é homem, é outra história, de novo, eu discordo desse ponto, de ser uma mulher, que fica só no quarto, pra mim, eu também, eu acho que ela tem que ser, vista da mesma forma, como o homem é visto, mas assim, ó, por exemplo, o Max aqui, tem problema de saúde, então, só pra você ver, né, ouvinte, você tá aí, muitas pessoas, tem a saúde, tem dois braços, duas pernas, tem toda a possibilidade, e prefere ainda, ficar nessa condição, então, é, é uma situação complicada, aqui dele, que, infelizmente, tem problema de saúde, mas ele falou aqui, sair e ser descolado, cara, não precisa ser descolado, velho, ser uma pessoa comum, ter um comportamento comum, é bom, cara, é bom, tipo, não vai te trazer nenhum malefício, muito pelo contrário, vai te trazer, coisas boas, é, e, 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 assim, fisicamente, aí, realmente, eu concordo, pô, imagina o cara, cadeira de roda, tal, é uma coisa complicada, mas, pelo menos, assim, tenta pegar um pouco de sol, sair um pouco na rua, tentar andar um pouco, andar um pouco é difícil, cara, que é de mão de roda, né, mas andar com a cadeira de roda, né, no caso, um pouquinho, pelo menos, eu acho que, já ajuda um pouco, Ivan, depende do grau de delírio que o indivíduo se encontra, no mais básico, começar a fazê-lo realizar a sua mente, o que sua mente precisa, o mais breve, se tornar um ser humano funcional, senso de proporção, que quem o sustenta não é eterno, então, higiene básica, alimentação, hidratação normal, atividade física e emprego, ainda que assalariado, rotina, com isso, ele já começa a ocupar os pensamentos com utilidades, é presuposto que ele precisa estar aberto à mudança, na minha opinião, à força, só por medo de virar mendigo, ou sofrer violência, do contrário, apatia, black, black, e indolência, são mais fortes, uma coisa legal, quando você tem uma rotina, é muito bom, porque a sua cabeça vai estar pensando em coisas úteis, então, quando você acorda, e você vai na academia, por exemplo, você está pensando, cara, estou aqui fazendo uma coisa útil, está sendo bom para o meu corpo, para a minha saúde, daí você sai da academia, daí você vai lá e toma um café, pós-academia, porque particularmente eu não consigo tomar café aí na academia, porque eu precisaria no mínimo esperar uma hora aí, para digerir a comida, para poder ir treinar, então, no caso, se eu treino pela manhã, por exemplo, eu vou, só tomo literalmente o café e vou, e eu só como depois, então, imagina, você acorda, aí você treina, e aí depois do treino, você, é, toma uma, um café da manhã, reforçado, você come bem, come, vai lá, mete três ovos cozidos, come ali um, um pão integral com, com queijo, deixa eu pensar, você tem ali um, uma comida, saudável, que vai lá, duas frutas, banana, maçã, fez um café bom, então, já é mais uma coisa saudável que tu fez, aí você vai trabalhar, e você vai estar pensando no trabalho, as coisas que você precisa resolver do trabalho, até o final do dia, e aí chega no final do dia, e aí você pode, dar uma descansada, você pode, estudar alguma coisa que você gosta, você pode, praticar algum esporte, alguma coisa nesse sentido, tendo essa rotina, você não vai ter tempo, de ser um Jorge de Quartos, você não vai ter tempo, para pensar merda, para ficar, nessas situações, assim, então, é muito bom, muito bom mesmo, então, a higiene aqui também, é um ponto bem importante, cara, então assim, vai ter gente aí, que vai falar que, desodorante, faz mal, e tal, eu não entendo muito bem, mas, na dúvida, use essa porra aí, cara, não fique fedido, use, se tem uma outra forma mais saudável, de não ficar com cheiro de asa, no sovaco, é, usa então, se você, desodorante faz mal, por tais motivos, então, usa uma outra coisa, mas, usa alguma coisa, usa desodorante, toma banho todo dia, pelo menos uma vez, por dia, toma banho, é, usa sabonete sempre, usa shampoo sempre, é, e, e, cuida da sua aparência, né, cara, cuida da sua aparência, então, é, dá uma olhada, qual o corte de cabelo ali, que, fica melhor em você, tem uma parada chamada visagismo, que dá pra saber, qual é o formato ali, do corte de cabelo, que pode ficar melhor, que pode fazer o seu rosto, ficar mais bonito, então, faça isso, é, não é viadagem, alguma, você, por exemplo, passar protetor solar, você, de repente, passar um hidratante, cara, não, cara, não tem, não é viadagem, ah, é viadagem fazer isso, não é viadagem porra nenhuma, cara, é um cuidado básico, básico, viadagem é você, dar o cu e passar batom na cara, isso é viadagem, agora, você passar um protetor solar, um hidratante, foda-se, você tá só cuidando da sua cara, pô, você tá só, tipo, se conservando, é só isso que você tá fazendo, é, então, tipo assim, cortar o cabelo, tentar ali, ou não tenha barba nenhuma, ou se você tiver barba, cuida dela, então, você pode, ah, é muito caro ter barba, tem aqui no barbeiro, não, você pode comprar uma maquininha baratex aí no Mercado Livre, e fazer em casa, uma vezinha ali na semana, vai lá, corta, deixa ela ajeitada, ou corta tudo, deixa raspadinha, e pronto, né, se você não tem ali, se você tem aquelas barbas todas falhadas, você tem duas opções, você pode cortar tudo, você pode passar minoxidil, eu passei minoxidil na minha, graças a Deus, ficou muito melhor, eu tinha uns tufos na cara, era uma merda, já melhorou bastante, ainda dá pra melhorar mais um pouco, tem uma falha ali no meio do queixo, mas ela tá melhorando, graças a Deus, eu tô passando um novo produto aqui, e eu confesso pra vocês que a barba me ajuda muito, cara, porque me faz ter uma aparência mais velha, e, sei lá, isso passa um respeito maior, eu acho, não sei, e particularmente, 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 sem ser arrogante, eu acho que eu fico mais bonito de barba, então, esse cuidado, essa higiene pessoal, esse cuidado com você mesmo, é uma coisa importante, eu, por exemplo, aqui eu tava, por algum motivo, cara, não sei se foi alguma coisa na minha alimentação, não sei se foi o fato de estar pegando muito sol, que aqui eu tô, no lugar que eu tô morando aqui na Austrália agora, literalmente, o lema da cidade é, que é o estado ensolarado, né, aqui em Queensland, no norte da Austrália, então, cara, aqui pega muito sol, e eu pego mais ou menos sol por dia, então, eu não sei se foi esse o motivo que eu tava tendo muita espinha, mas, ou um monte, sei lá, enfim, não sei o que que tava tendo, mas, cara, eu tava com bastante espinha, e aí simplesmente fui na farmácia, comprei um creme, comecei a passar mais protetor solado do que eu passava antes, e, é, me ajudou muito, me ajudou muito, as espinhas saíram e tal, e, e eu, todo dia, todo dia eu acordo, e eu tenho um, um acordo não, quando eu vou dormir, melhor dizendo, é, não, quando eu acordo, eu tô perdido já, tô ficando louco, quando eu acordo, eu passo o protetor solar, e no final do dia, eu, depois que eu tomo banho, eu tô indo dormir, eu passo ali um, um sabonete, cara, eu literalmente gasto dois minutos fazendo isso, eu passo um sabonete, pra limpar o rosto, e aí depois passa um hidratante, você não pode literalmente só passar o sabonete, porque aí vai tirar o óleo da sua cara, só que a sua cara, é, tem, cada tipo de pele tem um tipo, né, então tem a oleosa, tem a mista e tem a seca, né, então você tem que identificar aí qual é o tipo da sua, mas no geral é muito bom você limpar, aí vai ajudar a tirar as espinhas, vai ajudar a sua pele, do seu rosto ficar melhor, e aí depois você passa um hidratante, ponto. E se você começar a fazer isso, cara, faça no mínimo cinco vezes na semana, senão não adianta, se você fazer duas vezes na semana, não vai adiantar de porra nenhuma, então, se você fazer, faça direito, tá, então, é uma higiene pessoal que eu faço, e pra mim é de boa, tranquilo, tô cuidando de mim, e fazendo isso eu me sinto bem, e, pra mim, não é viadagem, é só o mínimo, é o básico, né, quer dizer, ah, tem que ser homem, então tem que ser porco pra caralho, não se cuidar nem um pouco, não, tem que se cuidar sim, tem aqui o comentário aqui do Nosferatu, que diz o seguinte, do jeito que o mundo tá hoje, melhor tá no quarto mesmo, cuidado, girinos, apagão, Carlos, outro comentário de uma pessoa que literalmente vê o mundo de uma maneira distorcida, só vê notícia ruim no computador, é, acha que o mundo é, meu Deus, a pior coisa, e, não vê o mundo da maneira real, fica com essa paranoia, cara, o mundo tem várias coisas pra se fazer, tem várias coisas legais aí pra, pra ter como atividade, tem vários prazeres, tem várias coisas boas, tem também um monte de coisa ruim, mas também tem um monte de coisa boa, e, vamos todos morrer, então temos que aproveitar a vida, vamos lá, perfil aqui, Fluminense sem fronteiras, arrumar o quarto, sair pra caminhar e pegar sol, acordar cedo, e tentar ter oito horas de sono, questão do sono já falamos, caminhar e pegar sol, uma coisa bacana, arrumar o quarto, uma coisa boa, também, normalmente, sei lá, quanto tempo demora pra arrumar um quarto, sei lá, cinco minutos, pô, dá pra você fazer isso, né, dá pra você fazer isso, muitas vezes não dá, eu sei, mas, é, dá pra fazer, o Strike Pack Eliminator, diz, eu diria pra continuar sendo Jorge IV, porque não quero ter que competir com gente, com mais gente da minha área profissional, ai, ai, próximo, musculação, prática de artes marciais, fazer um Senai, consequentemente, ter um período de vida trabalhando braçal, bom, musculação já falamos, prática de artes marciais também, fazer um Senai, muito bom, que você vai aprender alguma habilidade ali, que vai te deixar, assim, numa situação profissional melhor, né, aprender uma habilidade específica, então, isso é muito bom, muito bom mesmo, passar um tempo fazendo trabalho braçal, por um tempo, eu acho bom, porque você vai, é, ver de fato o valor da vida, e você vai valorizar muito mais, quando você tiver um emprego mais confortável, e tal, então, ter esse período, tendo trabalho braçal, eu acho importante, ah, então, eu acho que é legal, eu, vim aqui pra Austrália, por exemplo, comecei a fazer trabalho braçal, e, mudou um pouco a minha visão, sobre o mundo, então, recomendo pra vocês, Maciel, que eu vejo aqui nos comentários, e as pessoas querendo que você, vire um, luvinha tupinambá, e vá fazer batucagem aí, as mesmas pessoas, que falam pra você sair do quarto, vão falar mal dos brasileiros médios, que são iguais, aos macacos, eu não quero ser igual a eles, é aquela velha história, o bonzinho ninguém quer ser, só quer ser o mal, pra mim cara, o tipo de brasileiro médio, que eu falo mal, é o brasileiro médio que incomoda, que faz barulho na rua, que, que é aquele cara arrogante, é aquele cara que incomoda as pessoas, e tal, e, tipo, literalmente a vida do cara é, sei lá, ser um macaco, que só pensa em droga, sexo, reprodução, é, 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 é tudo a mesma coisa, droga, não, sexo e reprodução é a mesma coisa, mas o cara só pensa em droga, divertimentos e, e tipo, não tem nada verdadeiro na vida dele, o cara não tem um, Nada assim de verdade que ele faça Assim Ele não tem um esporte que ele é apaixonado Ele não tem um hobby que ele gosta Pra caralho, ele não participa Com fervor de alguma Atividade Então de repente Você pode ser uma pessoa Comum, porém uma pessoa Legal e não O estereótipo do brasileiro médio Que é uma pessoa entre aspas comum Que pra mim na verdade não é, pra mim o brasileiro Esse brasileiro que eu Descrevi agora Brasileiro barulhento, que incomoda as outras pessoas Que não tem noção das coisas e tal, tal, tal Só pensa em sexo, droga e Bugabuga Esse cara pra mim, ele que é o estranho Pra mim Então É muito mais sobre você ser uma pessoa Comum, mas ao mesmo tempo Você ter atividades Verdadeiras que você gosta de fazer Que você faz E E viver a vida Porque É inevitável, cara Pra tua vida Como eu falei no início Que você tenha contato com pessoas Que você converse Que você troca ideia E se você não parecer ser uma pessoa comum Você não vai conseguir Crescer na sua vida Então você tem que Ter o seu lado comum Mas também ter o seu Outro lado É... Bom Né? Sei lá Enfim, não sei se deu pra entender O que eu quis falar Vamos lá Próximo Nossa, você que mandou uma lista É gigantesca Mas Vamos lá Rotina de oração Meditação Oração já falamos Meditação Eu não tenho muitos conhecimentos Sobre meditação No meu caso O tipo de meditação Que eu faço é Falar com Deus Né? Faço isso normalmente De manhã cedo E antes de dormir E pra mim Funciona bem Mas de repente Uma outra pessoa Que não tem Nenhuma fé É... Cristã e tal Acho que De repente Meditação Pode ser uma coisa interessante Esse tipo Em dois tempos É muito fácil De entrar em uma rotina De ingratidão Com a vida Então crie uma rotina diária De escrever A mão As coisas Pelas quais Você é grato Hum... Isso aqui Meio coach Mas De repente Pode funcionar Eu não faço Particularmente Porque eu já Uso nas minhas orações Por exemplo A minha A minha Gratidão Tipo sempre Todo dia que eu acordo Eu agradeço Por todas as coisas Que eu tenho E... 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 Tô tranquilo Fico de boa Então... Sei lá Eu acho que Já é uma coisa Que eu já utilizo Na oração Que eu faço Ser grato Então... É muito importante Ser grato Ter senso de harmonia Estética A aparência exterior Influencia na interior Então manter o quarto limpo Arrumado Organizado Ter luz ambiente Na casa E principalmente Na ausência disso Ter vida Como plantas no ambiente Da mesma forma Que lugar urbano Desorganizado Só traz Confusão coletiva Sobre isso Tudo bem Acho que Não tem nada A falar Já falamos um pouco Só a respeito De algumas coisas Aqui Vamos lá Próximo tópico Desenvolver aos poucos Dentro do limite Do orçamento A habilidade de cozinha Aprendendo a cozinhar Bem você pode Receber convites Ou se convidarem Para você Daí uma coisa legal Você tem que aprender A sobreviver Uma parte da sobrevivência É você se alimentar Então você tem que Aprender a cozinhar Eu particularmente Não sabia cozinhar Nada Mas fui aprendendo Aos poucos Hoje não sou Meu Deus Um masterchef Mas eu Cozinho Cozinho Eu cozinho Razoavelmente bem É Sei ali fazer Algumas comidas básicas Né E já tá bom Pra mim Tá ok E não é nada Muito difícil Cara E tem Tudo no youtube Cara Tem tutorial no youtube De como fazer arroz Que é a comida Mais simples De todas Então Você aprendendo A fazer Um arroz Um frango Grilhado É Você aprendendo A fazer O que mais Um bife Que é fácil É Você aprender A A fazer Sei lá Uma salada Pronto Já tá muito bom Já tá muito legal Então Interessante Isso E assim Várias outras receitas Também Não é Nada muito complicado Você pode aprender A fazer Um stroganoff Uma lasanha Pra comer no final de semana Evidentemente Não pra comer durante a semana Mas Pra comer no final de semana E Chamar algum amigo Pra ir lá Na sua casa E vocês assistem um jogo Conversam Jogam pra fora Enquanto comem Bebem uma cerveja Normal Tranquilo E saudável Saudável entre aspas Não é saudável A alimentação A cerveja Mas É um hábito Que você pode fazer Que é bom Vamos lá Próximo tópico Desenvolver um hobby Externo Como aprender a fotografar Paisagens Ou cenários urbanos Bem sabemos Que o bananil É cheio de tupi Que não se deve vacilar Então acha alternativas Mais baratas De equipamento Pode ser Um hobby Interessante Pra quem achar legal Outro tópico Aqui O último dele Ele falou Exercício físico Em academia Especificamente Academia Pra fundir o exercício Físico Com relações Forçadas Com outras pessoas Em alguns Cal Em alguns Cal Seus grandes Egos Exercício físico Também já falamos Bastante Gustavo Rodrigues Helios Certa vez Falou desse assunto E faço Das palavras dele As minhas Tenha dignidade Não fique com A aparência De desleixado Treine em casa Saia pra correr Vá à rua Com dignidade Use roupas Coerentes Fale com as pessoas Dê bom dia E procure um emprego É isso Resumiu bem aqui O Gustavo Não Use as coisas Com coerência Não precisa Ser um Tá usando uma roupa Super chamativa Super bonita Mas use uma roupa Coerente Então no caso Sei lá Tá inverno Por exemplo Um tênis Uma calça Dinte Uma camisa Simples Pronto Acabou A barba Uma vez por semana Corta o cabelo Uma vez a cada 20 25 30 dias Tá bom Também Cabelo grande Minha opinião Sobre cabelo grande Tem alguns caras Que ficam bem De cabelo grande Mas muitos Ficam totalmente Desleixados Então Vê aí Como é que você Fica Faz aquelas simulações De aplicativo Pra ver como é que Ficaria seu cabelo De uma outra forma Mais curto Sei lá E vê o que Tu acha Que tu fica melhor É O D Cavaliere Descubra suas raízes Vire pagão Faça musculação Vire pagão Cara não Não vire pagão não Faça musculação E artes marciais Na questão de trabalho Talvez Vai ter que começar Em subemprego mesmo Não tem jeito Tem o objetivo De sair do Bostil Em mente Não caia Nessa de cristianismo Só os deuses guerreiros Vão te dar força Pra sair dessa situação Eu Discordo aqui Da parte dele De virar pagão E não caia Nessa de cristianismo Acho que Ele tá errado Nesse ponto Na minha visão Mais sobre Fazer musculação Artes marciais Pegar um subemprego Não tem jeito Sair do Brasil Falei isso No último podcast Pode ser uma boa Dependendo do seu Perfil Então É interessante O Fábio aqui Falou Academia Meter o shape Principal Trabalhar Trabalhar Muito importante E assim Ouvinte Falar sobre esse ponto De trabalhar Trabalhar Não tem jeito É uma coisa Que tu é Obrigado a fazer Quando tu acordar Cedo pra trabalhar Seu cérebro Automaticamente Vai mandar uma mensagem Dizendo Fique na cama Não vá trabalhar Mas Não tem jeito Você Precisa trabalhar Você precisa pagar Contas Você precisa Crescer na sua vida Pra crescer na sua vida Você precisa juntar dinheiro Pra investir em alguma coisa Então Não tem jeito Tem que trabalhar E Já que você foi trabalhar Trabalhe Bem Porque trabalhando bem Você vai abrir Mais portas Na sua vida Vamos lá Próximos comentários Do New New É Vai viver Pegar sol Ficar longe Da parte ruim Da internet Começar a fazer coisas De gente normal No mercado Na bateria Sair do quarto De uma vez O Vamos lá Tem muitos comentários Do que a gente já falou O sobrinho CDG Falou Deus em primeiro lugar Também muito bom Vamos lá Próximo Se for Conversar Sem responder Monosilabicamente Praticar esporte Um grupo Resolver pepino na rua Isso já é 90% Arrumar um emprego também Arrumar pepino Tipo assim Por exemplo Tem alguma coisa Pra fazer na tua casa A não ser que seja Alguma parada perigosa Mas tem alguma atividade Na tua casa Como montar alguma coisa Fazer alguma coisa Cara vai lá mesmo E você mesmo faz Tenta fazer Procura no youtube E cara Você vai se sentir Tão Bem Quando você conseguir Resolver alguma coisa Por conta própria Sempre precisa pagar alguém É muito bom E aqui tem vários E vários comentários repetidos Pra não ficar Repetindo muito Mas De maneira geral Acho que A maioria dos comentários Aí já Foram Já ajudaram Bastante É Tudo aqui Que foi falado É uma sugestão Você pode fazer Se você quiser Uma parte delas Ou tudo Ou se você quiser Viver Nessa condição Que você tá vivendo agora Viva Mas assim Depois não reclama Ai nossa A vida é ruim A vida é injusta E não sei o que E tal Pra mim Pra mim É Você ser esse tipo De pessoa Que fica só na internet Não faz nada Não tem emprego Não tem porra nenhuma Só lamenta Cara Isso pra mim Pra mim é um sofrimento Gigantesco Tipo Um milhão de vezes pior Do que Ir trabalhar Num emprego ruim Do que Fazer todas as coisas Chatas Né Entre aspas Da vida Então Saia dessa Saia dessa Aproveite ser jovem Você tem Teve um ouvinte ali Que falou que não tem saúde Mas a boa parte de vocês Tem saúde Pra poder fazer as coisas Que vocês querem fazer Enfim Sair dessa situação Que vocês tem Tem todas as possibilidades Aí cara Então É Acho que Tudo que tinha pra Ser falado Foi falado É Se você tiver Alguma Ideia Alguma sugestão Coloca aqui nos comentários Se você ouviu até aqui Leia os comentários também Que vai ter mais alguma coisa ali Importante Que Pode Agregar Também pra você E é isso Estamos num sábado Hoje Por que segunda-feira Não vai lá e começa Uma nova vida E muda um pouco Imagina Daqui a seis meses Você vai estar um cara Completamente diferente Do que você é agora Daqui a um ano Um ano e meio Então É isso Vai em busca Das coisas Que você quer fazer Tá certo Até a próxima Sexta-feira Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam Até aqui O nosso programa Muito obrigado De verdade E é isso Ouvintes Forte abraço Tamo junto E até Até a próxima Tchau 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 Tchau